A montadora alemã de carros premium Mercedes-Benz apresenta em junho de 2019 seu novo SUV de porte intermediário em sete lugares, o Mercedes-Benz GLB. Esse modelo adota a mesma plataforma do Mercedes-Benz Classe A Sedan, do Classe B e do CLA. Ele tem capacidade para sete passageiros, vocês estão vendo aí alguns detalhes do interior, ele conta com um seletor de modos de condução, mas a gente vai mostrar mais detalhes do interior desse modelo mais à frente no vídeo. Esse modelo se posiciona na linha Mercedes-Benz acima do GLA, abaixo do GLC. Ele chegará ao Brasil em 2020, importado do México, então com um preço bastante competitivo e ele chega para competir com a nova geração do Audi Q3 e também com o BMW X1, porém com a vantagem de oferecer sete lugares. O interior segue a tendência dos novos modelos da Mercedes-Benz, principalmente com a incorporação do conceito MB-UX, que é Mercedes-Benz User Experience, que é um conceito de painel de instrumentos digital que ele funde duas telas digitais e você conta com saídas de ar centrais circulares na parte central. Então, é um tipo de painel de instrumentos que já está presente na nova geração do classe A, do CLA e vocês estão vendo aí as duas telas horizontalizadas que formam esse novo conceito de integração totalmente digital do interior. Esse modelo, por ser um SUV de sete lugares, ele conta com uma série de recursos de armazenamento e também a interface que permite que você possa fazer a operação do sistema de informação e entretenimento tanto por meio de uma tela touchscreen quanto por meio de um touchpad que fica posicionado imediatamente à frente da alavanca de transmissão, que no caso é uma transmissão automática de sete velocidades e dupla embreagem. O volante do Mercedes-Benz GLB, ele como derivado da plataforma MFA2, que como a gente já disse, ela suporta o novo classe A sedã, então o volante é muito similar ao desses modelos, conta com uma série de recursos, vidros elétricos em todas as portas, ele conta também com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. Vocês podem observar nessas versões topo de linha, ajustes elétricos com memória também para os bancos, então um carro realmente bastante sofisticado como se pretende de um modelo da Mercedes-Benz. Agora esteticamente, vamos dar uma olhada externamente, o novo Mercedes-Benz GLA, vocês podem observar, ele tem um formato bem quadrado, ele aí se diferencia um pouco do GLC, que por enquanto tem um visual um pouco mais arredondado, então vocês podem ver, principalmente na lateral traseira, uma pegada um pouco do GLK. Então um porte realmente de SUV, eles tiveram que fazer isso para oferecer a possibilidade de você ter um compartimento de passageiros com capacidade para sete ocupantes. Esse modelo, apesar de ele adotar a plataforma compacta da Mercedes-Benz, ele tem porte de modelo intermediário. Então vocês podem observar, as rodas são de 17 ou de 18 polegadas, dependendo da versão, mas é um carro que tem 4,62 metros de comprimento, ele tem uma largura de 1,82 metros, 1,65 metros de altura, então bem alto, e tem uma distância entre eixos de 2,83 metros. Para vocês terem uma ideia, isso aí é mais ou menos um Tiguan Allspace, só que aí evidentemente é um carro de porte premium. Então o Mercedes-Benz GLB, quando você está com os bancos da terceira fileira totalmente rebatidos, ele oferece uma capacidade de porta-malas de 560 litros, e ela pode evoluir até 1.755 litros. Então realmente é um carro aí, uma postura que ele deve chegar na faixa de preço em torno de 200 mil reais, por conta dessa possibilidade de competição, tanto com o Audi Q3 de nova geração, que chega ao Brasil ainda esse ano, e também com o X1 e também com o Volvo XC60. Então esteticamente é um carro bem interessante, e a principal inovação, a principal novidade para o Brasil é o fato de esse modelo vir a ser produzido, ele já está sendo produzido no México, para abastecer tanto o mercado norte-americano, e ele chegará ao Brasil por conta que agora temos um acordo comercial que não implica mais em cotas de importação, e isenta também do imposto de importação. Então o preço realmente vai ficar bastante competitivo desse carro, muito provável ele deve chegar aí com versões iniciais abaixo de 200 mil reais, e as versões mais topo de gama aí chegando aí a 250 mil reais. Mas é uma opção muito interessante de SUV da Mercedes-Benz para o Brasil aí já para 2020.